Para realizarmos uma conclusão do que nós trabalhamos aqui nesse podcast, com estudo de caso, avaliação da autópsia de Dallas McCaver, compreensão do que é o protocolo de um atleta de fisiculturismo, de tudo que constitui a preparação de um atleta, principalmente profissional, porque os nomes que nós levantamos são atletas super atletas, nós falamos aí de atletas profissionais, campeão Mister Olímpia, atleta top 4 do Olímpia, top 2 do Olímpia, o que nós entendemos? E isso eu queria que o doutor e o Kaminsky concluíssem, mas eu vou dar a minha conclusão. Primeiro, seria muito boçal, vou usar esse termo, culpar os esteroides diante de uma preparação de um fisiculturismo que contém tantos ingredientes, tantos componentes que agridem diretamente o corpo e, em principal, o sistema cardiovascular. segundo ponto, que os esteroides anabolizantes, os esteroides são, estou falando dos hormônios esteroides, são drogas que precisam ser separadas entre o uso e o abuso, aonde o uso, e aí eu vou deixar pra eles, consiste numa dose de até x miligramas por semana. Acima daquilo é o abuso, e quando você tem um abuso, você acaba fugindo um pouco do que tem de base de estudo a respeito, e você precisa entender como é que você vem controlando outras variáveis, alimentação, cardio, treino, exames clínicos. Terceiro, se você é um atleta, e como nós vimos aqui nas enquetes que foram levantadas, 65% das pessoas raramente fazem exames, ou mais, eu não sei, Maurício me corrija aí essa enquete, você é uma pessoa que nunca fez um exame, não sabe se você tem uma condição pré-uso de esteroide desfavorável a nível de saúde, e o mais importante, você vem por um longo período de uso de esteroide, sem controlar isso, você nunca teve ideia de como é que estão os seus hematócrifos, você não tem ideia de como é que está o seu perfil lipídico, você não tem ideia de como é que está questões como fígado, rins, tudo isso é um ecossistema que acaba levando você a assumir cada vez mais riscos. Mas, do que eu entendi, diante dos especialistas e de todos os estudos que nós fizemos, dizer que os atletas vêm morrendo pelos esteroides é batizar tudo o que um atleta utiliza, mais tudo o que ele fez na sua vida durante como atleta, mais todos os fatores que ele tem genéticos de esteroide. Você colocou tudo no mesmo sacola, porque nós estamos aqui com dois professores que trouxeram informações de que os esteroides são muito menos perigosos do que uma série de medicamentos que às vezes se vende ali, livre, na prateleira e que qualquer um pode comprar. Isso não faz do esteroide um santo. Isso não faz do esteroide uma droga que você tem que incorporar na tua vida. Pelo contrário. Eu acho que você tem que tomar uma decisão muito madura quando você quer sair do natural pro hormonizado. Porque quando você sai do natural pro hormonizado, é um pulo que muitas vezes você não consegue voltar atrás. E quando você volta atrás, quer ser natural novamente, a probabilidade de você perder tudo aquilo que o esteroide te deu, porque ele te alugou na verdade, é muito grande. E aí você pode ter uma desilusão e pensar, poxa, eu não devia ter entrado nessa de esteroide, porque eu tava indo muito bem com o meu físico, evoluindo, curtindo o processo, curtindo a minha evolução, curtindo o meu estilo de vida e ganhando ali meus quilos de massa muscular, secando através da minha dieta, do meu cardio. Mas como especialistas, nós tínhamos que vir aqui, desmistificar um pouco essa palavra anabolizante, hormônios, esteroides, que os atletas, todos, na sua grande maioria usam, e justamente por usarem, acabam recebendo a culpa de suas mortes em cima disso. A gente abriu aqui a autópsia de Dallas Macaver, e vocês viram, o aumento de órgãos deles estão muito mais ligados a outros hormônios. Pessoal, GH e GF1 não é hormônio esteroide, é hormônio peptídico. Insulina não é hormônio esteroide, é hormônio peptídico. E isso sem contar com outras substâncias que atuam na sua tireoide, que atuam no seu sistema beta adrenérgico, que faz com que você tenha condições suprafisiológicas e que levam você a um over de tudo o que você tem. É um over com relação à frequência cardíaca, é um over com relação ao sistema respiratório, é um over com relação à falta de sono. aí eu conheço atletas que liga pra dormir. Então ele toma uma metanfetamina pra acordar e ele desliga tomando um medicamento tarja preta pra dormir. Essa é a conclusão que eu tive.